O que é o Museu da Casa de Portinari? O que é o Museu da Casa de Portinari? O que é o Museu da Casa de Portinari? Os jovens e os adultos também não resistem e acabam sempre participando também das brincadeiras. Agora, o museu está fechado para a reforma, né? O museu está fechado, mas todas as atividades extra-muros acontecem normalmente. Então, de terça a domingo, as oficinas estão aqui disponíveis para todos. Qual é o horário? É das nove ao meio-dia e das quatorze às dezessete horas. Como você disse, atividade para as crianças, mas os pais acabam participando aqui nas férias. É gostoso porque é um resgate das brincadeiras antigas, então os pais sabem e gostam de ensinar e brincar junto com seus filhos. Telefone para mais informações. Dezesseis, três, meia, meia, quatro, quatro, dois, oito, quatro. Obrigado pela entrevista e a programação completa de férias no Museu Casa de Portinari está na nossa página na internet, Luciele. Obrigada, Avantini, pela participação. É importante dizer que a programação é para toda a família. Pois é.